Essa é a minha partida, baby nesse flow Se lembrou de mim, mas nunca me ajudou Passe por mim, mas sente que passou Beat tá lutando, parece um judô E ela me liga e fala que ganhou Beat da célula, me chamou de mal Para de uma vaga me pedindo dor E ela pede bem mal Sabe que os ódios te tragam Porque eu sei minha fama Você fala e nunca faz Ela quer se machucar Quando eu chamar essa merdosa Joga pra mim nem se dança Beba, eu não quero homens Quando você tira sua blusa Você tá pedindo mais, né? A cabeça tá ficando low Você tá pedindo mais, baby Tô ficando louco Ela é peixe-bão Fuma de chapada, tô desprezada Isso must be a melção Melda, melda, melda Isso é melda, melda, melda Melda, melda, melda Muita pelada na cama É o valor de mim Joga essa grana Trazer em minha vida Você vai fazer essa parte Você sente a vibe Eu vou te dar minha vibe Não rouba na vibe Não entra no vibe A música Pela minha grana Baby, eu tô no lugar Você piscina Eu vou te dar minha vida 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 Legenda Adriana Zanotto